Como é que é meus amigos? Aqui com vocês é Ruben Alves do Bike, a senhora todos muito bem vindos a um novo episódio de Horizon Zero Dawn DLC da Frozen Wild. Desse lado eu espero que esteja tudo bem com vocês em casa, espero que esteja tudo bem com a vossa família, com os vossos amigos e com os vossos animais de cima são. Vamos então dar início aqui ao novo episódio de Horizon Zero Dawn. Venham daí meus amigos, let's go guys! No episódio passado tivemos nada mais nada menos do que o início da DLC e vamos então ver o que é que se irá passar a partir daqui, não é? Bora lá meus amigos! Tentas conversar comigo? Claro que sim, que é hora é! A mulher conhece este Damon? Onde posso falar com ela? É um assunto só para chamãs, não é para os olhos e ouvidos de outros, muito menos uma forasteira Este Damon, de que falaste? Se tu fores corajosa poderás aventurar-te e procurar sinais por ti própria Algo que mudou as máquinas. Estão mais ferozes, fortes... Mas o que é? Um assunto para os chamãs debaterem O teu Werrak veio deste sítio? Não, chamamos todos os caçadores à volta de Banhur, como ajuda para enfrentar o Damon Mas eu nasci aqui e fiquei para combater os Kharja quando os outros recuaram para as montanhas Os melhores guerreiros permanecem, a meu lado, os sobreviventes Então há outros Werrakos no limiar da canção? Sim, a aldeia tem vida própria, apoia Banuque que queiram comprar ou descansar Quando a guerra acabou, deixou de ser um simples acampamento, como ervas daninhas entre a neve Talvez permaneça, até os Kharja voltarem à guerra Estás mesmo decidido a voltar à montanha? Eu dei a minha palavra Mesmo os riscos sendo tão grandes? Correr qual risco? Morte? Pior, destino seria se nos rendêssemos ao desafio e disséssemos demasiado Bem, acho que é tudo então Boa, prefiro Atos a palavras Certo Não imagino como até com isso terá tornado amiga da ouro Então vá, bora lá Se quer saber mais sobre como este Damon afeta as máquinas, tenho de encontrar a areia E para o fazer, tenho de falar com o aprendiz dela, que seguiu o rio para o norte Prefere Atos a palavras Diz ele Oh boy O desenho Vamos lá Daqui 같은 Diz ele Ovelhas Tenho de experimentar isto mais tarde O Burgrand disse que o aprendiz da orelha foi para o norte do rio Espero que não para muito longe Neto chaval Deve ser o Nautoke a olhar para aquela... Torre Ela vai estar a enviar um impulso sinal Nautoke? Quem és tu? Como me encontraste? O Burgrand disse-me que estarias aqui Que persistente Disse a Sosaram umas mil vezes Eu não preciso de comprar nada Eu não estou a vender Só preciso de encontrar a orelha Não vais Está num sítio acessível à pena das xamãs Ela deseja ser orientada pela voz da luz azul É o seu dever E o meu dever é observar aquilo que o Daemon faz Impedir que ilastre, se puder Mas o que posso fazer com estas torres? Em poucas semanas elas espalharam-se por todo o corte O Daemon transmite energia através delas Controla as máquinas E até as repara O Aratak disse que este Daemon Adiçava as máquinas Olha ali Aquelas com marcas roxas Elas pertencem ao Daemon São mais fortes Mais perigosas Já vi algo semelhante a isso antes Corrupção Mas não era do teu Daemon Tu viste? Então sabes mais do que eu Estas torres Faziam parte dessa tal corrupção? Não Essas são novas para mim Como eu disse Dão energia às máquinas do Daemon Temos de impedi-las Podes dizer-me para onde a orelha foi? Tu fazes demasiadas perguntas Só que eu não obtenho as respostas que procuro Neste momento há apenas uma voz que a orelha quer ouvir E não é a tua Lamento Ok Queres que a influência do Daemon parte de se alastrar? Eu sei como começar Com o meu arco e lança Forasteira, mas Podes dizer-me o teu nome? Eloi Boa Se tombares face às máquinas do Daemon Assim poderei relatar os teus esforços à orelha Obrigada pelo voto de confiança Mas não vou falhar E quando acabar Tu vais me dizer onde ela está Ah, não vou falhar Tula Tрей Tins T safety Cheg Atrever Tula Mas aquela merda não devia Ah filha da caixa Ah filha da caixa Eu não sei se isto vai resultar Ah já foi já foi nice Despertar-lhes a atenção Pronto essa já foi Ainda estás a ver oh maluco Continua aí a ver Estás a trabalhar bem A gente falou que isto Coz Ah os que já estavam Ah Ei filha da caixa Ai tem cheio de moscas Então a torre ajuda máquinas próximas Mas pode ser destruída Feliz visto pode Filha da caixa Filha da cacetadão que me mandou Nem estava à espera Cabeça de um pinto de silva Então estás a respirar Então maluco Curtiste? Ah pois temos temos Ah então não temos Agora sabemos como lidar com as máquinas e as torres O Damon vai depois Porventura a Orea deve-se falar contigo Ela apenas procura esperança Depois do que vi agora tu podes mostrar isso Ela está num retiro além das montanhas Na Crista Fria Terás de percorrer o caminho do xamã para lá chegar Saberás que chegaste ao destino quando vires um altar Uma grande máquina coberta por brilho azul Os xamãs que lá chegam levam um pedaço como recompensa Se lá chegares Deves levar também Será merecido O que é que disseste sobre o brilho azul no fim do caminho do xamã? Um cristal Que se alastra nos corpos das máquinas no gelo antigo Nós os Banuques julgamos ser produto da luz azul Gelada ao escapar dos seus corpos Talvez te interesse saber que os comerciantes pagam bem por eles O problema disse-me que és aprendiz da Orea Na sua ausência, eu sirvo o nosso chefe e o seu erac como conselheiro, batedor, porta-voz da luz azul Muitas responsabilidades Não sei se sou capaz de seguir o exemplo da Orea Mas tenho de tentar Devo-lhe esse favor Ela deu-me uma oportunidade Um aprendiz de xamã do outro lado do mundo Foi a única pessoa Estavas com a Orea quando atacaram a montanha? Eu queria ter estado Apesar do que aconteceu Não sou guerreiro por isso Ela pediu para ficar Quando a Orea e o chefe regressaram Tiveram uma discussão acesa Mas não sei sobre o que é exatamente Ela depois falou comigo Deu uma missão E partiu Como atravesso este caminho do xamã? Vai até a crista fria Então segue os marcadores que viram nas cavernas de gila e cascatas E depois trepa até o altar Mas tem cuidado O caminho é suposto ser uma provação O teste final do treino de um jovem xamã E depois encontra a Orea no final? Não Ela está mais acima Algures dentro da montanha Se a vires Diz-lhe o meu nome Tenho fé que ela escutará a voz de novo Muito bem Acho que vou para a crista fria E procurar pelo caminho do xamã Bora lá Agora já fazia falta era Um cabeça longa né Não sei porquê mas Ela me inspira confiança À medida que a água recua as pessoas regressam Singapura 5 de Maio de 2043 Uma grande rocha cor-de-rosa assinala o cume da colina Bukit Timah O ponto mais alto de Singapura 164 metros acima do nível do mar Charmaine lograva uma holo-selfie perto da rocha Com o seu sorriso rasgado a contrastar com o nervosismo Com que mexe nas suas unhas de gel prismáticas e joias subdérmicas Ao estilo dos anos 30 Nunca pensei que voltaria a ver este sítio Ainda me custa acreditar Desmaravilhada A Bukit Timah manteve-se firme contra o tempo e o clima Mas o mesmo não se pode dizer sobre o resto de Singapura Cerca de um terço deste país insular Está a menos de 5 metros acima do nível do mar O que obrigou singapurenses Como Charmaine A abandonar as suas casas Quando águas imparáveis Começaram a afetar os seus alicerces Durante os durmentos anos 20 Agora os familiares de Charmaine Que sobreviveram estão a regressar Tal como muitos outros À medida que as temperaturas globais e o nível do mar estabilizam As pessoas chegam por via aérea ou marítima Alguns buscam o refúgio dos efeitos nefastos da tragédia do rio Citarum E ainda hoje se fazem sentir Todos esperam construir novas vidas sobre as ruínas de um país Em tempos estável e próspero Em tempos estável e próspero Não deviam ser estáveis Singapura é um dos muitos estados abandonados pelos seus cidadãos Após o enorme dilúvio costeiro Questões relativas à propriedade Ainda são difíceis de responder O governo e as autoridades fugiram muito antes da devastação do país E os títulos de propriedade estão na melhor das hipóteses dispersas O terreno onde em tempos esteve a casa de Charmaine Pertencer à família Loh Durante quase dados corrompidos Deve haver mais qualquer coisa para aqui Bem, bora lá Seguir a montanha de... As montanhas devem ser cristafria As montanhas... As montanhas devem ser cristafrias As montanhas... As montanhas... Como é que é? Oooo... Olha o arco... Artilheiro Banu... Oooo... 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 Este arco é fixe, mas precisamos de doze brilho azul Não temos Mas não dá para comprar esse brilho azul Uma ficha de viajante dos Manuk Para que é que serve a ficha, se não for para comprar isto? Depois Ficha de marcador dos carros Ficha dos Guardiões dos 9 Mapa do brilho azul Pele de cabra, pronto, lá está Vem, bora lá Onde é que estará o brilho azul, não é? A gente bem quer saber onde está isso Mas Não há aqui nada que se apanhe Olhe, macabra Onde está as cabras Vou limpar umas quantas Já chegámos ao acampamento Apareceu uma pessoa Aqui Será que isto dá para sacar? Não dá Então como é que a gente está Estão mesmo cá em cima O caminho de chama deve ser alguns por aqui Mas isto não dá para tirar Este deve ser um dos marcadores que o Naltuk falou Cada marcador parece apontar para o outro Como se fossem direções É mas como é que a gente vai apanhar as merdas Parece que vou avançar ainda mais pela bruta gelada em Medonha É melhor ir para trás Depois de apanhar estas coisas Para que serve este carrilhão Será para guiar o caminho através de sons Caso ou jamais poderei detectá-los com foco Ah é Olha É É É É É É Não é nada errado, estamos acabados Foi alguém que deixou para aqui, não é? Mas assim vamos voltar atrás, bruxo Por aqui não Então se por aqui não, como é que a gente vai fazer isto? Não. 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 O que é isso? Sem querer acertei na porra do caminho Espera ai Olha aqui mais coisinhas Calma Eloy Tens que Estar de tempo ao tempo Tal de outro marcador Ok Prova-lhe então É por aqui não vai dar Virei no sítio errado Pensava que tinha aqui coisas Pô que me assistei com a porra da sombra velho Será que é por aqui? E por aqui é o que? Calma Para trás Então é mesmo por ali não é? Espanta espíritos Não devo ter passado aqui Por aqui não Então Por onde? Estou a ver Para cima Pois é Pois é O outro disse que era para a gente subir né? Perseguidos Melhor ter cuidado Espera ai que eles não gostam de fogo né? Eryczse Ele Pelo É Ai 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 . Mas quantos serão, não é? O problema é esse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Há mais? E apesar eu acho que há mesmo mais Mas quantos mais é que há? Quantos mais perseguidores é que existe aqui dentro? Estes são mais fortes Estes eu gostei Também gostei porque não morri Se tivesse morrido Eu não gostava tanto A caverna já está O que se segue neste caminho? Eu não se vê um cu O que é isso? Aqui também não havia nada assim que enganasse Como é que este ponto funciona? Deve ser necessário encher-o com água antes de atravessar Deve ser necessário encher com água antes de atravessar O que é que são? O que é isso? Ah, agora sim, bora Vamos lá dar a volta E agora como é que atravesso esta? Eu é que sei Não! O que é isto? Pigmentos usados pelos Banuco para pintar rochas Troca conjuntos por recompensas valiosas No limiar da canção Um resíduo Pigmento óxido clara Um resíduo de cor clara Formado por metais do velho mundo Um pigmento usado pelos Banuco para pintar rochas Troca conjuntos por recompensas valiosas No limiar da canção Não dá para passar aqui Tenho de puxar a corda para colocar isto na posição correta Ok, a ponte está a mexer E agora nós vamos para onde? Tenho de puxar a corda para colocar isto na posição correta Ok, a ponte está a encher Ok, a ponte está a encher O que é agora? O que é agora? Corro que a cabelhota está longe Não me digam que ela tem que fazer sempre este caminho todas as vezes que vem para aqui Opa E acho que a gente ainda vai ter que andar à mocada com ele Não sei porquê Pois não gostaste o Neil Opa O problema aqui É como é que a gente Estou aproximando de um sinal É um departamento para aqueles colegas de máquinas Interessante Opa 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 Como é que a gente vai fazer esta merda O problema é isto O problema é este Não consigo voar mais. Não há deixado uma pressionada. Parece que vai ter de ser assim, não? Vai ter de ser assim. Vai envolvlar-me dos impulsos. Vai, vai. Oh, cê. O que é que vai chegar? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O que é que vai chegar? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 mas como é que eu ia fazer isto? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. azul. Estou a ver porque é que falo tanto. Devias era levar muito mais brilho azul. Vai-nos fazer falta, não é? Mal tudo que disse que a orelha foi para lá do altar, para a montanha. É melhor subir aquelas escadas. Uma porta antiga. Será um Star Rear? Que anda maluca? 10 de março de 2046. Passei 16 horas aqui a tentar instalar atualizações para melhorar a eficácia da unidade central de processamento. O projeto Fire Break irá precisar de mais capacidade. Só espero que eu também não perca a minha. A Anitta ficou o tempo todo comigo. Progredimos muito, mas... Sempre que ela passava por mim, eu cheirava o cabelo dela. Ah, raios. É melhor ir deitar-me. Trancada. Talvez a Unifaco me possa ajudar. Também acho que sim. Parece que a porta está ligada a algo ali. E agora não estou a ver. Não estou a ver. Não estou a ver. Não estou a ver. Daqui fala o cheque de segurança Blevins a reenviar o pedido de abastecimento de emergência. Tentem ler desta vez, ok? Para a próxima, aviso o pessoal da SLC. Seus Inergúmenos. Ah, eles já tinham isso dos Inergúmenos? Nessa altura? Nessa altura não. Nessa altura ainda usavam, assim é que é. Aqueles nós ali no piso devem estar ligados à porta. Alguma coisa. O que devo fazer com estas luzes? Que orienta o fluxo? Estas coisas giram, alterando o fluxo da luz. E agora isto é para ir para onde? Para aqui. E agora esteja as luzes... Às vezes você vai ficar. Fico que não dá aqui. Agora está tudo quanto está indo a mudar. O que eu estou��, a procurar. Nessa altura já era assim. Vá-lito semelhante. As forças, as porças faz as.: Não é para o fluxo de armadura, Não importa. Nos outros outros outros. É lá para cima, não é? Tão velha Será que estamos perto? Pode ser que consiga voltar a entrar usando aquela estrutura Parece que tenho de ir para aquelas escadas Mas onde é que está o chaval? Tchau Bem meus amigos vamos ficar por aqui neste episódio Espero que tenham gostado Já sabem como é que é arrebentar com o like Subscrever o canal se vocês são subscritos Partilhar o canal com a vossa família e amigos Mas Eu tentei Eu tentei Fazer tudo até ao fim Não sei mas isto Vai ficar grande demais Já está? Grande demais Já vamos com 59 minutos Eu tentei levar isto até chegar ao pé dela Mas Duvido que seja já aqui à frente Já não tenho de subir muito mais Aureia deve estar perto Ela tem de estar aqui à algures Olha ela tem de estar aqui à algures Mas eu duvido que seja já aqui tão perto Será que chegámos? Deus queira que sim Já está ali Novamente te peço Como já te pedi Mil vezes Fala comigo O que mais posso fazer por ti? Não aparece que te consiga alcançar? Um símbolo que te quebras amarras? Não te posso ajudar se não falares? Só te peço um murmúrio Para me guiar Não Não Como? Como chegaste aqui? O caminho foi selado pela própria voz Eu... Eu usei um desses Queres que te mostre? Sim, mostra-me Por favor Onde é que está realmente a luz de volta à fonte? Onde é que está realmente a luz de volta à fonte? E é que está a luz? Também está Madam Té moito O que é isso? Mas isto supostamente tem que acertar em todos, mas isto não vai ser fácil. Vamos lá. Eu acho que isto vai ter que ser assim. Vamos lá. 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 por ser livre. E talvez, quando estiver livre, ela possa vir a dar-te as respostas que procuras. Nem acredito no que eu vou dizer. Pode ser. O que é que tenho de fazer? Chama a atenção do Erak para mostrar o teu valor. Vence nos territórios de caça. Elimina os bandidos que atacam o corte. Ou fala com a minha amiga Secule. Ajuda. Que assim darás nas vistas. Há algum pescoço do Nária? Sim, perto das figuras geladas. Mas está preso de um gelo há várias gerações. Afinal, qual é o teu interesse nisso? Vai ajudar. Confia em mim. Talvez até mais do que pensava. Se tu o dizes, tenta fazer tudo. Quando chegar a hora de atirares a lança aos pés de Ara Ataque, vou estar lá para te apoiares. Até lá, estou por aqui para responder a dúvidas que tenhas acerca do desafio. Ah, e mais uma coisa. Ali na caixa está uma arma tal como a minha. Leva. Talvez te possa ser útil. Será que vai ser? E agora como é que a gente vai para gravar? Todos os invernos, a chegarem de uma vez. Todos os invernos, a chegarem de uma vez. Bem, meus amigos, espero que tenham gostado. Já sabem como é que é arrebentar com o like, subscrever o canal, sejam subscritos, partilhar o canal com a vossa família e amigos. Já sabem como é que é. Tenho aqui com vocês, foi Ruben Alves, Beika. Até à próxima e fui! Obrigada! Ha ha! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.